E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 17. Vamos continuar a nossa carreira com o Barcelona. E a gente hoje, no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos mostrar um pouquinho mais do campeonato espanhol, né? Dos nossos adversários no espanhol. Vamos começar os nossos jogos, né? Hoje serão destacados aí para o campeonato espanhol. A gente vai jogar contra duas equipes no topo da tabela para a gente ver o nível dos nossos adversários. Aí que nós iremos encarar, que nós estamos enfrentando, né? Porque, basicamente, o Real Madrid, que teoricamente é o nosso maior adversário, está um pouco longe aí na tabela. Então, a gente está com tranquilidade em frente ao Real Madrid. Mas a gente está tendo que encarar outros adversários e alguns times interessantes, né? A gente tem o Las Palmas, a gente tem também o Vidya Real, a gente tem o Málaga como adversários. E a gente vai acompanhar, ver a força desses times um pouquinho nesse vídeo. Nesse nosso primeiro jogo, a gente começou enfrentando a equipe da Real Sociedad. O jogo, justamente, pelo campeonato espanhol. E esse golaço aí do Felipe Coutinho na gaveta, né? Na gaveta não, né? Um chutaço no canto, sem chance de defesa para o goleirão. A torcida comemorava, o jogo era fora de casa. O Real Sociedad não vem tão bem na tabela, está na meia da tabela. E foi um time que estava fazendo um jogo duro. Mas aí no nosso Real Madrid, nosso Barcelona, perdão, trabalhando a só o passe bonito do Bale no meio das pernas do zagueirão. Trabalhou bem a bola, a bola sobre o Coutinho e finalizou. E foi o único gol da partida. Uma vitória aí do Barcelona, 1x0 para cima da Real Sociedad. Jogo seguinte, ainda pelo campeonato espanhol. A gente enfrentaria a equipe do Celta de Vigo. Pessoal, um adversário que também não está tão bem. Além disso, ainda o Málaga, a gente tem o Atlético de Madrid, o único time um pouquinho mais forte. Então, o Atlético de Bilbao, que é mais clássico. Mas, por exemplo, o Deportivo de La Corunha está lá em cima na tabela, né? O time que estava com dificuldade nos últimos anos. Estava nesse torneio, né? Está nesse torneio figurando na parte de cima na tabela. E o Celta de Vigo não vem tão bem, apesar de ter alguns jogadores interessantes aí. A equipe do Celta. E o jogo, bem na verdade, Sun Vec teve uma tentativa do Radoja. A bola acabou indo... Da Radoja, ou Radoja. Não sei como é que fala o nome dele. A bola acabou indo para fora. Foi uma tentativa do Celta. O jogo foi assim. O primeiro tempo deu muito mais Celta. O segundo tempo deu muito mais nosso time na Barcelona. Você vê a finalização do Lewandowski. A bela defesa do Sérgio Asensio, né? Se não me engano, Sérgio Asensio. O leiro do Celta. A sua linda defesa. Defendeu com um punho. E a partida terminaria 0x0. Barcelona e Celta de Vigo. A gente usou nosso time reserva nesse jogo. Porque a partida seguinte que a gente enfrentaria. Eu acho que era pela Liga dos Campeões. O quinto jogo contra a equipe do Borussia Dortmund. O jogo valia a chance de a gente costar na equipe do Borussia. Com uma vitória. Garantir de vez a classificação para a próxima fase. Mas a partida era complicada. Era contra um adversário que deu trabalho para a gente. Jogando fora de casa. Então enfrentar eles aí no Signal e do Napark. Não seria uma tarefa das mais tranquilas para o nosso time principal. Nosso time que está cada vez melhor, pessoal. Cada vez mais entrosado. Está cada vez mais encaixado nas partidas. Estão vendo aí nesse jogo. O Messi fazendo a jogada. Está rolando para o Neymar. Que hoje o Neymar é o principal jogador do time. Ele tem mais over. Mais capacidade geral. Mais atributo geral. Ele é mais forte que o Messi. Então ele acaba sendo o principal jogador do time. Acho que ele é o principal jogador do mundo do jogo hoje em dia. Ele tem acho que 95, se não me engano, de over. E o Messi acho que tem 91. E aí só que eu achei que a gente fosse vencer esse jogo com esse gol do Messi. Nosso time estava jogando bem na defesa. Mas a equipe deles vendo essa finalização bonita do Weigl. O nosso time estava com a zaga totalmente bem acertada. Realmente o chute do jogador do Borussia foi muito bem finalizado. Nossa, o Sosso 1-21 vai a sua finalização. Ele rolou no meio. O jogador finalizou muito bem. O Piquim ainda tentou chegar na bola. Mas ela acabou entrando no cantinho. E esse golzinho do Weigl acabou atrapalhando um pouquinho nossos planos. O jogo terminou 1-1. Mas a gente iria para a última rodada do campeonato da Liga dos Campeões da fase de grupos. Precisando de apenas um empate para passar para a próxima fase. E agora a gente vai encarar a equipe do Vídea Real. Primeiro jogo do dia. Vocês estão vendo aí Vídea Real. Muito bem posicionado na tabela. Jogo complicado. Fora de casa. Teste interessante para o nosso time. E também vai ser uma chance para vocês verem um pouquinho mais do nosso outro time. A gente vai jogar contra o Dragoski no gol. Martin Delic. Breno Fernandes e Martin Sá. No meio campo a gente tem Mahmouda Ru. Dele Alli. Domenico Berardi. Rafinha. O ataque. Osmano Dembélé. Robert Lewandowski. Gabriel Jesus. Esse é o nosso time do Barcelona para encarar a equipe do Vídea Real. Vídea Real time perigoso. E aí vem eles para cima. Cabo Bacar dominou. Ele tentou bater de longe. Dragoski. Faz a linda defesa do nosso goleirão. Polonês. Seu não tem enganado. Mandou para frente. E agora é a nossa vez de responder. Com Osmano Dembélé. Tô com no meio para o Gabriel Jesus. Ajeitou uma bola para o Dele Alli. Dominou. Fez o clube na medida. Tentativa. Ali do Dembélé. Ele acabou cabeceando meio truncado. A bola acabou indo para fora. E o Mano Germuma ficar chateado. Que a bola não entrou. E aí agora veio o Vídea Real. Na resposta o passe longo. Levou vantagem. Abubacar na cara do gol. Teste. E bateu. O Dragoski defendeu. Bela defesa do nosso goleirão. Vejo de novo no replay a finalização do Abubacar. E o Dragoski esperto. Fechando o gol. Aí o nosso goleirão reserva. Chegou nessa temporada. Jogando bem. Por enquanto é o Dragoski. E aí veio o Vídea Real de novo. O Sardes armou. Bacambu ficou com ela. Tenta arrumar o espaço. Dele Alli na perseguição. Abubacar girou. Bateu. E ela foi para fora. Lance perigoso de novo. O Vídea Real jogando bem. O time da casa está enfrentando o Barcelona. Que é o nosso time com jogadores reservas. Então estou tentando aproveitar essa oportunidade. Para tentar vencer essa partida. Mas por enquanto o jogo segue ainda. Tudo igual. Tudo 0x0. E aí a gente pula para o final do primeiro tempo. Da Ruta. Tocou no meio. Leva. Ajeitou. Balboa para o Dele Alli. A chance é boa. Veio levantamento na medida. Cabeçada e o gol. Gol do Barcelona é de Gabriel Jesus no cruzamento na medida do Dele Alli. Gabriel Jesus escurou a bola. Finalizou bonito no finalzinho do primeiro tempo. Já encerrando praticamente a primeira etapa. Ele faz o gol e coloca aí o Barcelona na frente no placar. Primeiro tempo se encerra pessoal. 1x0 para o Barça. O time jogando muito bem. E é hora da nossa primeira mudança. Mahmouda Arruda acabou sentindo uma contusão no primeiro tempo. Sergi Samper entra aí em seu lugar. Outro jogador da base. A gente tem dois jogadores aí da categoria de base jogando. Tem o Sergi Samper que é da categoria de base de verdade. E tem também o Breno Fernandes que é da nossa categoria de base. Que nós criamos aqui no jogo. E aí vinha eles aí tentando buscar empalho. Levantamento, bola perigosa. Cortou justamente o Breno Fernandes. Sobrou para o Inzons. Ele tentou a finalização do Dragão. Que linda defesa. Manda para fora aí o nosso goleirão. O V de novo é o corte. A bola sobrou ali para o Stimernon Inzons. Tinha muita gente na frente. E aí ele acabou estando para fora. O jogador ex-Sevilha. Reforçando esse bom time do Vídeo Real. Está muito bom. Está com qualidade mesmo esse nosso adversário. E agora o Barcelona. Gabriel Jesus roubou a bola. Rolou para a tentativa. A batida. E o Sérgio Ascensio. Sérgio Ascensio agora fez a defesa. Na verdade o outro goleiro. Então não é o Sérgio Ascensio. O goleiro do Celta. A quem eu achava. Esse é o Sérgio Ascensio. Ele fez uma boa defesa. Mandou para fora. Comemorou. Quase, quase. Uma bola bela. Bola roubada pelo Gabriel Jesus. Jogando muita bola. Evoluindo demais. O Gabriel Jesus ganhou inclusive a vaga do Iannaccio. No ataque. Está evoluindo muito o nosso centroavante brasileiro. Tanto é que ele ganhou uma vaga aí no nosso time. Reserva do Real Madrid. Ele quer a reserva desse time. Agora ele ganhou a vaga do Iannaccio. E aí vem o Vídeo Real tentando buscar o empate. A bubacalha é rápido. Tentou de muito longe. Aí ficou fácil. Dragowski caiu e ficou com ela. O nosso goleirão. E aí vai mexer o Vídeo Real. Quem acompanha aí a série do Futebol Manager. Aí do nosso time do São Paulo. Para quem acompanha vai conhecer esse nome aí. Haroldo Preciado. Entrando jogador do Vídeo Real. Contratado aqui no jogo. É aquele mesmo. Aquele Haroldo Preciado. Que vocês conhecem. Lá do Futebol Manager. Lá vem o levantamento. Tentativa do Real Madrid. O Tóquio. Gol. Do Barcelona. E é da joia da base. Breno Fernandes. De cabeça. Um lindo gol. Olha só. A cabeçada bonita do garoto. Ganhou a chance nessa temporada. Ele veio cavando o seu lugar devagarzinho. Aplaudiu o Manager Muma. E agora ele realiza o sonho. Não só de jogar pelo time do Barça. Mas também de fazer um gol. Com a camisa azul. Grenat. 1 a 0 para. 2 a 0. Perdão. Para a equipe do Barcelona. O time jogando muito bem. Contra um adversário muito forte. E a gente vai mexer agora. Vai sair também o Rafinha. O Dele Alli. Vai entrar o Jordi Alba. E Carles Alenha. Mais dois jogadores aí formados no próprio Barcelona. Vai entrando aí o Carles Alenha. E também vai entrando o Jordi Alba. E a gente vai para mais um escanteio. Vamos lá. Berardi. Jogou curto. Com o Jordi Alba. Primeira jogada dele no jogo. Tocou no Sérgio Samper. Usmano Dembélé. Samper. Tocou para o Gabriel Jesus. Dominou. Ele bateu. Gol do Barcelona. O terceiro. E é dele. É de Gabriel Jesus. Ele faz o segundo gol dele no jogo. E vira um passeio do Barcelona. 3 a 0. O time constrói. Garante a vitória. Garante 3 pontos contra o adversário. É perigoso. O time jogou muito bem. E pode agora efetivamente ter a certeza de que garantiu 3 pontos na rodada. E o Vidi Rao ainda vem tentando fazer um golzinho de honra. Bacambu. Tentou. Girou. Rolou no meio. Gol do Alonso. Rolou mais para trás. E bateu o Dragão. Que mandou para fora. Mandou para escanteio. E cobrou geral ali. O nosso goleirão. Vejou a finalização só. Rolado o gol do Alonso. A batida aí. A bola acabou indo em cima do nosso goleirão. Mas ele fez bem. Não dava para segurar. Acabou espalmando. Mandando para fora. E comemorou bastante a defesa do nosso goleirão Dragowski. Jogando muito bem. Vamos ver lá. Veio o time dele no escanteio. O lance é perigoso. Jonathan dos Santos. Levantamento. A cabeçada. A bola sobrou. Linda. A defesa do Dragowski. Sensacional. Bledo Fernando de Cimento. A bola sobrou. A batida do Mário Gaspar. Ela vai para fora. Mas que defesa sensacional do nosso goleirão. Uma defesa incrível. Vamos ver de novo o lance do replay. No rebote. A bola explodiu no Nurdialba. Foi para fora. Carlos Alenha comemorou. Que defesa do Dragowski. O lance era difícil. Ele fez uma linda defesa. E a gente pula para o final do jogo. O passe para o beirado. O juizão falou que a condição é legal. Está na cara do goleiro. Vai fazer. Escanteio. E o Asensio defendeu. Podia ser o quarto. Podia ser a goleada do Barça. Mas aí o Domenico Berardi acabou perdendo. Acabou desperdiçando. Acabou jogando para fora. Escanteio. Na verdade acabou chutando para o gol. E o Asensio acabou defendendo. Escanteio para o Barcelona. Não sei se vai nem dar tempo de bater escanteio ainda nessa partida. E a gente pula já bem para o finalzinho do jogo. O time deles tocando passes. Uma última tentativa com o Sáquio. Curtindo uma de atacante. Cortou. Foi levantamento. A cabeçada na trave. A Lena emendou. Sobrou com o Samper. E a revisão. Encerrou a parada pessoal. Final de jogo. Uma vitória incrível. Uma vitória do Barcelona. 3 a 0. Fora de casa. Contra um adversário. Que é um adversário que briga pelo título. O vídeo é real. E a gente volta para o menu. Uma notícia ruim pessoal. Marmundo da Rota. Como eu falei. Ele saiu no intervalo do jogo. Vai ficar fora por 3 semanas. Por conta da contusão. Que ele teve. No primeiro tempo da partida contra o vídeo é real. E aí agora vamos para mais um jogo. A gente vai jogar. Agora. Pela Copa do Rei. O jogo de volta. Contra a equipe do Lugo. Que é uma equipe lá da segunda divisão. Mais fraquinha. A gente jogou já o jogo de ida. Com o nosso time de garotos. Time bem parecido com esse. Eu lembro se foi o mesmo time que esse. A gente venceu já por 2x0. E a gente vai para esse outro jogo agora. Fora de casa. Basicamente só cumprir tabela. E dar uma chance para a garotada poder jogar. Para poder observar também. Alguns jogadores me chamaram a atenção. O meu campista. Igual estou vendo o gol do baqueiro. O baqueiro zagueiro. O meu campista Caeiro. O Pedro Caeiro. Me chamou bastante a atenção. Jogador formado na nossa categoria de base. É um português. O ponta inglês que a gente trouxe também para essa temporada. Esse Moore. Aí que fez a sua jogada que tocou para o Jordi Alba. Ele também é um jogador que me chamou a atenção. Eu estou vendo o gol do Rafa Muica. É um golaço. E foram basicamente esses dois jogadores que me chamaram mais a atenção. Caeiro no meio de campo. E o Moore jogando pela ponta. Alguns jogadores consagrados jogando esse jogo. O Ianacho. O Jordi Alba. O Christian Teio também. E o nosso time acabou vencendo esse jogo por 2 a 1. Estou vendo aí o gol do Rossello. Ele acabou fazendo o gol descontando. Mas a partida já estava completamente definida. Tudo definido. E foi o que eu falei. Pelo menos achei dois ótimos jogadores para o nosso time. Que a gente pode ficar de olho. São jogadores novos ainda. Não sei até que ponto a gente vai conseguir evoluir eles. Porque é assim que saiu o FIFA 18. A gente vai começar a jogar o FIFA 18. Vamos abandonar esses jogos do FIFA 17. Mas por enquanto a gente está evoluindo. E a gente vê bons frutos aí. Rendendo da nossa categoria de básica. Das canteiras do Barcelona. E aí agora o próximo jogo. Estão vendo aí a nossa posição. Estão vendo aí como eu falei. Bilbao. As Palmas. Málaga. O vídeo é real. E quinto. Realmente jogos complicados. Contra adversários interessantes. Diferentes. O Atlético de Madrid. Está até ali bem colocado na tabela. Mas eu vou falar a verdade. Eles acabaram que ficaram. Que vão cair um pouquinho. De produção. E a gente jogando esse jogo contra o Sporting Home. São vendo aí esse gol. A gente jogou com o nosso time reserva. E o time deles acertou essa pancada. E esse Javi Torres acertou um show. Acho que nunca mais na vida. Ele vai acertar o Salvejão no replay. Ele finalizou. E a bola simplesmente entrou na gaveta. Não conseguiu defender. E o jogo estava 1x0. Por Rihom. Parecia que o jogo ia terminar sim. Porque o time deles estava muito chá na defesa. Aí o Gabriel Jesus fazia essa jogadaça. E o goleirão. Nem vê a bola entrar. O Barça empata mais uma vez. Gabriel Jesus evoluindo muito. Volto a falar. É um jogador que vale. Está valendo no investimento. E está rendendo cada vez mais. Mais um pouco. Ele vai ganhar uma vaguinha. Capaz de logo logo. Ele conseguir cavar uma vaguinha. Já para ficar no banco de reservas do time. Porque nosso time principal ali. Está meio difícil. O Messi, Bale e o Neymar. E aí. O último jogo da fase de grupos. Da Liga dos Campeões. Contra a equipe do Besiktas. Basicamente um empate. A gente garante a classificação. Mesmo que o Sporting. De Portugal vença. Na soma dos dois. No confronto direto. A gente leva vantagem. Então. A gente não teria problema. Caso a gente empate com o Besiktas. Por isso que eu coloquei o nosso time principal. Se a gente tivesse vencido. E nos classificado. Na parte anterior. Contra o Borussia. Podia poupar alguns jogadores. Nesse jogo. E usar. O nosso time zero. Para poder focar os titulares. Mais do campeonato espanhol. E aí. Você viu o Messi cobrando a falta. Nesse jogo. Você não vê a falta de bem perto. Ela acabou pegando na rede. Pelo lado de fora. Você não vê aí. A bola pegou na rede. Por fora. Você viu o Manager. O Manager Muma chateado. Com esse lance desperdiçado. A gente ainda teve uma outra. Grande tentativa no jogo. Olha só. O Zil colocou essa bola. Ela pegou na trave. Um chute no capricho. Aliás. Foi até bom. Para eu poder dar um destaque. Para o Zil. Que parece que nessa temporada. A pessoa está virando aquele maestro. Que eu imaginava. Que ele era capaz de virar. Porque era uma função. Que está muito difícil. Para os jogadores render. E o Zil parece que finalmente. Está jogando bem no meio de campo. Realmente. Como eu imagino. Que ele tem que jogar. Está aí como ficou. O grupo. Você vê que o Sport. Até chegou a vencer o jogo. Contra o Borussia Dortmund. Jogando em casa. Mas aí. O confronto direto. Que apesar de a gente ter mais salve de gols. O confronto direto. Foi quem definiu. E a gente acabou passando. Passando em segundo. Foi meio ruim. Mas pelo menos. A gente passou. Nós estamos na próxima fase. Da Copa. Da Liga dos Campeões. E o Mahmoud Arroz. Também está de volta. Aí. Para o nosso time. Para nos ajudar. Aí. Em mais uma partida. Ele fica no banco de reserva. Para esse jogo. Que a gente vai jogar contra a equipe do Málaga. Que é o quarto colocado do campeonato. Jogo complicado. Mais uma partida fora de casa. Contra um adversário. Em tese. Que briga na parte de cima. Bem de cima mesmo. Na tabela. Briga por enquanto. Para tentar encostar. No nosso time. Nós somos a equipe. A ser batida. Nessa temporada. E o nosso time. Vai de Leno. Piqueira. De volta. E dele blind. A gente vai com o Lucas. Os insígnios. Deleari. André Gomes. Felipe Coutinho. Neymar. Bale. E Messi. Esse é o nosso time. Ozil. Não está jogando. Porque está cansado. Então ele está no banco de reservas. Para essa partida. E aí. Vem o Málaga. O time perigoso. Rica. Fazendo a primeira jogada. Tocou no meio. Para o Sandro. Vem levando. Ele é ex-bassão. Na frente do cruzamento. Tocou no gol. Gol da equipe do Málaga. Eles com oito minutos. Abrem o placar na partida. O gol foi de Ricardo Orto. Olha só. Esse ele conseguiu ganhar a bola. O dele blind. Acabou dando uma dormida no jogo. Essa primeira. Nesse começo de partida. Parece que estava com um pouco de sono. E aí. A gente pagou caro. Pessoal. Málaga abre o placar. Ricardo Orta. 1 a 0. Para a equipe da casa. Agora a gente vai precisar sair para o jogo. Tentar buscar. Aí o placar. Só que aí. Vem o Málaga de novo. Com o Sandro. Ele que arma a jogada. O atacou no meio. Boa bola. Para a batida. Do Orta. De novo. Só que dessa vez. Ele pegou mal demais. A bola. Jogou muito longe. Tiro de meta. Para o Barcelona. Só que mais uma vez. Mais uma vez. O Sandro faz a jogada. E a bola chega no Orta. E ele tem a chance de finalizar. E a gente pula já. Para o final do primeiro tempo. Nosso time ainda tentando buscar. Neymar errou. Passe. A esticada do Mikel. E aí o juizão. Encerrou a parada pessoal. Final do primeiro tempo. Placar parcial. De 1 a 0. Para a equipe do Málaga. Resultado ruim. Péssimo. Para a gente. Por enquanto. Nesse jogo. A gente precisa reverter isso daí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Na segunda etapa desse jogo. A gente vem para cima com o Ney. Neymar tentando arrumar espaço. Ainda marcado. Rolou. Boa bola para o Ney. Boa bola. Dito. Estou para o Insigne. Na cara do gol. E o Camene. O goleirão camaronês. Faz uma defesa sensacional. Mas a gente vai ver. Que por um passo. Por um passo mesmo. Estava impedido. Apesar de ter ficado bem na cara do gol. O Norello Insigne. E aí vem o Málaga. A condição do Horta é legal. Ele vai levando. Tem um toque mais espaço. Ele bateu. E aí chutou mal. Acabou jogando para fora. O jogador aí do Málaga. O Málaga mais uma vez. No contra-ataque. Tentando buscar. Aí o golzinho. Que poderia matar a partida. Mas dessa vez. Mais uma vez. Na terceira vez. Ficar do Horta. Tem uma chance. E dessa vez. Ele não consegue fazer o gol. Acaba jogando para fora. E aí vem mais Barça. A gente continua pressionando. Vamos lá André. Tocou no meio. Messi. Neymar. Lindo. A bola de entrada. Para outro. Para a batida. Mas sobrou. E depois o Camero. E defendeu. Era o Dele Alli. Que estava ali. Perdeu uma chance incrível. Na cara do gol. Talvez a melhor chance. Da partida. A gente acabou desperdiçando. A bola acabou indo para fora. E a gente vai mexer pessoal. Nosso time vai mudar no jogo. Vai sair o Coutinho. O Dragão. O Zorane. E 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 o Zorane. Da partida. Neste segundo tempo. E o Malaga vai mexer. Mexendo pela segunda vez. Vai virar no Evo. Para a entrada. Do outro lateral. Ali deles. Eu esqueci o nome. É o Coné. Eu acho. Bacari Coné. Vamos ver como é que o jogo vai ficar. Aí nessa continuação. Faltam só 10 minutos para acabar. Por isso que a gente veio com tudo para cima. Messi. Tentando arrumar espaço. Faz a jogada. Tirou. Escapou da marcação. Foi levantamento. Boa bola. Beio. Dominou de cabeça. E aí o Bacari Coné conseguiu evitar a chance que podia ter sido o nosso gol de empate. E aí vem o Ozil. Só que dessa vez ele errou o passe. A chance é boa para a equipe do Malaga. Bola tocada. Chegou no Sandro. Escapou do Piquet com a moleza e a defesa do Lembro. Mas que finta foi essa que o Piquet levou, hein? Nossa senhora. O cara deu só um tatalho e um dois toques na bola. Escapou muito fácil do Bale, do Piquet. E aí a finalização, pelo menos, estava ligada aí o nosso goleirão, o Bernd Leno. E a gente pula para o final do jogo. A última tentativa. Levantamento na área para o Messi. Coné ficou com ela. Kamene segura a bola. E agora a visão deve encerrar. É isso que ele faz, pessoal. Final de jogo. Uma derrota. Uma derrota meio dolorida, né? Porque ele foi um golzinho logo no começo. Essa derrota aí complicou um pouquinho, né? Porque permitiu que o Bilbao e o Malaga alcançassem aí. Como eu falei para vocês, o Atlético de Madrid acabou caindo um pouco. O Real Madrid já está em quinta. Então, só está se recuperando no campeonato. O Las Palmas, que estava em segundo até no começo desse vídeo, foi parar em sexto. E o campeonato bem interessante aí. Agora ficando um pouquinho embolado. A gente estava mais disparado. A nossa gordura acabou. A gente vai precisar... O bom é que acabou o mês de dezembro. A gente acabou o primeiro semestre. Vamos entrar agora na época de contratações. A gente vai... Ou seja, a gente vai ter um mês aí para jogar só jogo pela... Vai ter jogo pela Copa. Nós vamos jogar muito mais jogos pela... Pelo Campeonato Espanhol. Então, é a chance de reconstruir essa gordura para poder focar na Liga dos Campeões na fase final. E o nosso time reserva não ter tanta pressão pela vitória nos jogos que se sucederem aí pelo Campeonato Espanhol e pela Copa do Rei também. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça aí de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E seja você novo ou antigo. Não importa, pessoal. Vamos compartilhar alguma. Compartilhar os vídeos aí para mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço e até mais. Tchau, tchau.